Deus do céu, deixa passar A sua glória trampa, e eu só vou ver se desejo E eu me matava, se desejar, Jesus eu vou ser ver Qual é o mistério, que eu vou ser que eu não tenho a assistir A tua glória trampa, e eu só vou ver se desejar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.